Música Organizações da sociedade civil lançaram hoje a campanha Eleições Seguras, Democracia é Atividade Essencial. O objetivo é pedir que a votação para eleger prefeitos e vereadores ocorra ainda este ano e assim evitar que os mandatos atuais sejam prorrogados. As entidades envolvidas acreditam que a possibilidade de adiar o pleito para o ano que vem possa prejudicar o funcionamento do regime democrático no país. Os deputados Heitor Ferre, do SD, e Aldic Mota, do PSB, apoiam a iniciativa. Para eles, a eleição poderia ser adiada para novembro ou dezembro, mas precisa ser realizada este ano. O que nós queremos, eu acho que é plausível, e isso vai na mesma direção do que o ministro Barroso, presidente do TSE, também entende, e os presidentes da Câmara e do Senado, é de adiar o processo de votação, que é a eleição, para novembro ou dezembro. Portanto, nós concordamos no adiamento. Prorrogar mandatos é algo muito perigoso, porque é sustentável da democracia. Nós não podemos imaginar em prorrogação de mandatos, porque pode abrir, inclusive, precedentes para outras eleições. Creio eu e acredito que a melhor saída é um diálogo entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional, no sentido de adiar, dentro do ano atual, dentro de 2020, ou seja, para o mês de novembro ou dezembro, a data da eleição, para que nós possamos ter aí a possibilidade de uma condição mais amena para a realização das eleições. Nós, efetivamente, não temos como liberar a nossa prática eleitoral de comitês, de caminhadas, de carreatas, de comícios, de atividades eleitorais, em um momento tão grave de isolamento e um momento tão grave em que ainda o Brasil, por ter uma característica continental, recebe e enfrenta de modo desafiador todo esse contexto. Para o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Ceará, Fernandes Neto, é importante que a eleição seja realizada este ano para o fortalecimento da democracia e afirma que o manifesto veio em um momento muito oportuno. É importante, no momento de crise democrática e institucional vivenciada no Brasil, atualmente, que a sociedade se reúna para deliberar, se reúna para escolher seus candidatos, se reúna para fazer política, porque a política é a solução dos nossos problemas. Por quanto essa manifestação, essa iniciativa desses inúmeros movimentos sociais, chegou no momento, na hora certa, no momento certo, onde a sociedade e todos os órgãos da imprensa têm que agasalhar essa ideia e levar para frente. Política já, democracia já, democracia é essencial com eleições seguras. Luciana de Andrade para o Minuto Assembleia. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL